Música Iiii... Aê galera, beleza? Megazone aqui pra mais um vídeo pra vocês, vai ser um vídeo muito rápido hoje, por isso que eu tenho que falar Ah, saiam daqui! Eu estou no mundo que eu acabei de fazer uma live stream pra vocês Eu estou no mundo aqui que eu criei na live, fiz uma construçãozinha marota ali E eu vou matar uns lobos aqui E o que eu queria sugerir pra vocês é isso Uma coisa que eu tive uma ideia na live stream hoje E eu queria sugerir pra vocês Porque eu achei muito maroto mesmo E bem legal E aí eu até conversei com o Leo Conversei com a galera durante a live stream sobre esse assunto E todo mundo topou, todo mundo apoia a ideia Então eu queria ver com vocês aí Do canal mesmo, quem não tava na live stream Não me acompanha no Twitter, não tem eu no Skype Não me conhece, sei lá, todo mundo Que tá interessado em participar É o seguinte Eu pensei Eu tava com saudade de jogar num servidor multiplayer de Minecraft Só que não existem muitos servidores bons por aí Existe do Venom, XM Gamers Mas jogar sozinho não é tão legal assim E eu não tô com paciência pra ficar fazendo novos amigos Entendeu? Servidor Mas não levem a mal Que eu estou dizendo aí, mas... Bom, de qualquer forma Aí eu falei com o... Com a galera A gente faz o seguinte Vocês, que são meus queridos followers e inscritos E todo mundo Jogam comigo num servidor E aí como é que a gente faz? A gente pega, tipo, no caso seria o Craftland Porque o XM Gamers tem limite de players Tem aquele bang lá do... De ter no máximo de... É 128 players, eu acho Então a gente faria o seguinte A gente pegaria um servidor do Craftland No caso eu acho que teria que ser uns normais Porque eu joguei no premium Quase não tinha lag e... E... Os players eram totalmente diferentes Tinha pouquíssimo player Então vai ter pouquíssima gente invadindo sua casa Seu espaço, entendeu? Poucos griefers Mas como eu sei que... 10% das pessoas que assistem meus vídeos Tem Minecraft original Eu sei que essa ideia seria a utopia De vocês jogarem, né? No... No server... Premium Então, a gente podia escolher um dos três servers No caso eu acho que um seria o melhor Porque aparentemente teve um massa reset ali há pouco tempo Eu falei com o ArtXD, né? Que tem canal também e tal Tá nos meus recomendados ali Eu falei numa live stream ao vivo com ele esses dias E aí ele falou mais sobre o server e tal E... E aí eu achei interessante Daí a gente fazia o seguinte A gente juntava Eu, vocês, meus inscritos, todo mundo É... Caramba, ainda tem mais lobo A gente se juntava E aí a gente montava Tipo, a gente ia lá no fim No limite do servidor Eu não sei se vocês lembram Mas no Craftland tinha um limite lá Eu não sei se hoje em dia ainda tem Tipo, era nove mil Alguma coisa assim, saca? Aí a gente ia lá no limite do servidor E criava, tipo, uma vila pra gente Então a gente montava nossas casas lá Construía caminhos Fazia tudo certinho E vivia em comunidade aí Eu, vocês, meus inscritos e tal E aí o Leo também disse que topava jogar E a gente podia fazer disso um movimento, assim Tipo, juntar youtubers Ou gente, mais inscritos de mais gente, entendeu? Que queiram jogar Que estejam dispostos a jogar E aí a gente podia gravar vídeos na nossa vila Ia seguiriam ter um server nosso Tipo, mas Com a qualidade De um server grande, entendeu? E aí a gente não ia depender dos admins Pra resolver os problemas Tipo, a gente criava Sei lá Chefes Aqui entre nós, né? É... Que montava que nem uma facção Mas não oficial Depois a gente montava uma facção Alguém comprava ela e tal Ia ser bem interessante, cara Ia ser muito legal mesmo Muito divertido jogar com vocês e tal E vocês iam ter oportunidade De jogar com a gente Os youtubers, pá E a gente ia sobreviver Todo mundo juntinho E eu queria ver com vocês O que vocês acharam dessa ideia Falem aí nos comentários O que vocês acham Sugiram um servidor aí Pra gente jogar Um dos servidores do Craftland Ou algum outro servidor grande Que vocês conheçam Que vale a pena Porque eu acho que seria bem legal De fazer isso E vamos agitar isso daí Se der certo aí Todo mundo Vai ser bem legal mesmo Então aí, galera Vamos agitar o movimento E divulgar esse vídeo aí Pra youtubers O que vocês tiverem aí Pra gente poder Montar isso daí Que seria bem divertido Eu garanto pra vocês Que ia dar certo E ia ser bem divertido Então digam o que vocês acharam Dúvidas Postem nos comentários Que eu vou responder todas aí Deem um gostei Se vocês gostaram da ideia Se favoritem aí Pra ajudar na divulgação E é isso Obrigado aí Espero que vocês tenham gostado Dessa ideia E que vocês apoiem também Esse projeto aí Que eu acho que vai ser Bem divertido pra todos nós Então é isso Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo Falou E até mais Tchau